Olá! O nosso anunciado de hoje é TENSE 3 triângulos equiláteros formados por palitos de fósforo. Mexa em somente 2 desses palitos para formar, constituir 4 triângulos equiláteros. O triângulo equilátero é aquele que possui os 3 lados iguais. Bem, a gente tem aqui 1, 2, 3, ou seja, 3 triângulos equiláteros. A partir deles, nós temos que mexer em somente, olha bem, somente 2 palitos para formar 4 triângulos equiláteros. Aí a gente vai ficar, como fazer isso? Nós temos que enfrentar o problema de uma forma ativa, não ficar apenas se namoreando, dizendo que não sabe resolver, ou que talvez não encontre a solução. Bem, veja bem, 1, 2, 3, né? Mas aí, pessoal, olha bem, se a gente observar, aqui em cima, olha, isso aqui, que não tem um traço aqui em cima, ou seja, mais um palito, poderia ser um triângulo, bem como esse daqui, olha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui resolver do lado a questão, certo? Eu vou colocar aqui a original, né, do lado, certo? Original do lado. Aí, veja bem, se eu fizer o seguinte, olha, se eu pegar aqui, eu apago esse daqui, olha. Certo? Apaguei esse daqui. E esse que eu apaguei, eu coloco aqui em cima, olha. É o mesmo que eu apaguei ali, certo? Perfeito? Bem, então eu vou apagar novamente esse de baixo aqui, que ficou solto, né, olha. Eu apago ele, e o que é que eu faço? Eu transfiro para outro lugar. Onde? Então, vamos lá, ó. Eu vou transferir para cá, certo? Então, eu tirei este daqui, coloquei aqui, este daqui, coloquei aqui. Agora, vamos contar o número de triângulos que nós temos aqui na figura, né? Quantos triângulos eu formei, olha. Um, esse aqui seria o segundo, esse aqui o terceiro, e esse aqui o quarto, né? Portanto, formei quatro triângulos. Há outras formas de resolução dessa questão. Vocês pensem aí. Grato, continue a gostar de nossa aula, e principalmente se inscrever em nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.